Se você é aquela mulher que não sabe se maquiar de forma alguma, que tem muita dificuldade, muita dúvida, não tem coordenação motora, sempre que vai tentar fazer alguma coisa e fica horrível, esse vídeo é pra você. Quero te ajudar a fazer uma maquiagem bem simples, mas eu tenho certeza que vai ser o primeiro passo pra você se libertar e começar a se maquiar a partir de agora. Eu me chamo Simone Sarkes, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal, prazer ter você aqui. Se não é inscrito, aproveita pra se inscrever, tá? Pra poder... Se não é inscrito, aproveita pra se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, viu? E se gostar do vídeo, não deixe de curtir e de compartilhar. E me segue lá no Instagram, arroba Simone Sarkesial, tem muita dica boa por lá também. Meninas, que tal a gente fazer essa maquiagem juntas? Eu vou passar a relação de produtos aqui, você dá uma pausada rapidinho, pega o produto, senta aqui e a gente vai fazendo juntas, ó. Você vai pegar um primer, uma base, um corretivo, uma paletinha de maquiagem, né, que tenha sombra, blush, tá? Eu peguei essa aqui da Ruby Rose, ó, que é baratinha, que é fácil de vocês acharem e vale, qualquer marca. E também uma máscara de cílios. Isso é o básico pra gente fazer a nossa maquiagem. A primeira coisa que vocês precisam entender é que essa pele precisa estar limpa e hidratada. Não adianta você fazer uma maquiagem na sua pele se ela não estiver hidratada, isso vai te dar problemas, a base vai abrir. Essa pele vai tender a ficar mais ressecada, marcar mais as suas linhas de expressão, porque quando falta hidratação na pele, a pele vai buscar do que tem. Então, vou supor que sua pele tá precisando de hidratação. Ela tem a base, ela surga da base do primer, entendeu? Então, você precisa primeiro hidratar essa pele e estar com ela limpa. O segundo passo é o primer. Simone, eu tenho que usar primer? Se você quer um bom resultado na sua pele, sim. Então, você vai usar primer naquelas regiões que são mais evidentes os pólis, sabe? Eles ficam mais abertos, assim. Então, ó, geralmente é nessa zona T que a gente passa. Então, passa aí o seu primer. Passou o primer, nós vamos usar a base. A base pra pele madura tem que ser uma base mais fluida, mais leve. Se você puder não economizar, eu te aconselho a não economizar na sua base. Compre uma base boa. Essa aqui, por exemplo, da Natura Una, eu gosto muito dessa base. Tem a... o Boticário lançou uma boa agora também. Tem várias marcas, mas a base é muito importante. Olha, então o que a gente vai fazer? Eu vou passando a base aqui até e venho espalhando, ó, com o pincel Kabuki. O que que é pincel Kabuki, Simone? Olha pra vocês verem que eu coloquei um pouco na testa e como que ela já... Ela espalha bem, tá vendo? Como que ela rende. Por isso que eu gosto dessa base. Ela é uma base leve, mas ela espalha bem, ó. Não marca muito. Pincel Kabuki é esse aqui, ó, que é um pincel reto, chanfrado. Poderia ser também uma esponja, tá? E aí você teria que estar com essa esponja umedecida. Não é molhada. Você vai lá, umedece ela, tira todo o excesso de água e depois você pode usar ela também. E o pincel Kabuki eu gosto muito, porque eu acho que ele espalha muito bem e deixa a pele com um efeito mais leve. Justamente pra quem não gosta ou não sabe se maquiar muito, é melhor começar com base mais leve. E aqui, ó, vem de novo. E essa base da Natura, ela aceita a construção de camadas. Então, isso aqui é uma coisa boa. Ó. A gente passa em todo o rosto. E aí você pode descer pro pescoço, tá vendo? Se o seu pescoço tiver muito diferente, é bom que você uniformize o tom dele. Mas, ó, basicamente, vocês observaram que eu não passei muita base? Por quê? A gente tá partindo do ponto que você não sabe se maquiar muito e aí você vai começar com coisas mais leves, mais fáceis pra você ir pegando gosto e aprendendo. Então, nós já passamos o Prime, já passamos a base e agora a gente vai vir com o corretivo. Esse corretivo aqui, ó, pra pele madura, pra mim, um dos melhores, da Maybelline Age Rewise. A minha cor é a Fair Claire. Amo esse corretivo. Vende em quiosques, em algumas farmácias. Tem também o da Tracta, que é um bom corretivo. Esse aqui é o tom Salmão, que é um tom universal pra quem tem muita olheira. Ele é perfeito. Se você não tem muita olheira e quiser um corretivo mais hidratante, eu te aconselho esse daqui. Como eu não tenho tanto olheira, eu vou usar esse, mas você poderia usar um da Tracta também. E aí, ó, a questão do corretivo é o seguinte. Você vai usar corretivo só pra dar uma iluminada. Então, a gente vai passar um pouquinho aqui, tá? E um pouquinho aqui, ó. Vocês, é muito comum a gente ver as meninas fazendo um triângulo aqui pra iluminar. Não façam isso. Principalmente pra quem não sabe e pra quem não tem muita olheira, não tem necessidade disso, não. Tá? Vai marcar muito as nossas linhas, ó. Eu gosto de vir com uma esponjinha e delicadamente, ó, vou espalhar e só puxar um pouquinho pra cá, ó. Então, ó, o corretivo eu já usei mais nessas áreas, ó. Aqui, aqui. E se você quiser, você poderia colocar um pouquinho aqui no nariz, no arquinho do cupido, aqui. Eu gosto também de colocar um pouquinho na testa, tá? Só pra iluminar. E aí, a gente vem dando batidinhas, ó. Sempre que você for passar o corretivo ou qualquer produto que você tiver em dúvida, não passa grande quantidade. Passa pouquinho. É melhor você ir fazendo devagarzinho e aumentando e melhorando, entendeu? Então, ó, já passamos a base, já passamos o corretivo. É isso aí que a gente vai usar pra poder fazer a nossa maquiagem. Bem simples, bem leve. Justamente pra você não desanimar, porque você vai conseguir. E agora, Simone? Nós vamos agora fazer a parte da pintura. Então, a gente vai usar, ó, esse... Vou pegar o estojo. Aqui já tem blush. Aqui tem contorno. Tá vendo? Aqui tem iluminador. Mas a gente vai partir do ponto que a gente vai fazer bem discreto. E a sombra, e a gente vai passar primeiro em toda a pálpebra, um tom bem clarinho, tá? Você faz isso, ó. Pronto. E agora, eu vou pegar um pouquinho desse aqui, só um pouquinho, e vou passar aqui no cantinho, ó. Só um pouquinho, ó. Tá vendo aqui? Agora, eu vou abrir os olhos e vou fazer um pouquinho pra cima. Ó, imagina a letra C. É isso que a gente vai fazer, ó. Tá? Um formatinho de C aqui, ó. Pega a pontinha do seu pincel e uma leve esfumadinha. Só isso. Mais nada. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, ó. A gente vai vir aqui. Ó. E, ó, faz com a letra C. Mais pra cima, tá? Ó, um C abertinho. Então, conseguindo perceber? E agora, a gente vai fazer um movimento bem circular. É um movimento assim, ó. Encosta e puxa. Encosta e puxa. Encosta e puxa. Ó, encosta e puxa pra cima. Sempre puxando daqui pra cá. Porque se você fizer daqui pra cá, você vai borrar isso aqui. Então, você faz sempre de fora pra dentro, ó. Devagarzinho, ó. Prontinho. Só isso que a gente vai fazer. Porque vocês vão aprender a fazer o básico. Eu tô fazendo um pouquinho mais forte pra vocês entenderem. Mas, você nem precisa ficar com ele forte assim, se você não gostar. Eu não falei pra vocês pegarem um corretor de sobrancelha. Mas, se você tiver nessa hora, você pode usar. Você vai pegar um pouquinho e vem, ó. Passando delicadamente. Pegue um que seja um pouquinho mais claro que a sua sobrancelha. E, ó. Só um pouquinho. A gente vai corrigir aqui, ó. Prontinho, ó. Bem de levinho. Tá difícil, gente? Eu acho que não, né? Tá gostando do vídeo? Comenta aqui abaixo. Não deixe de curtir, tá? E, se gostar, não deixe de compartilhar. Porque isso é muito importante pro crescimento do meu canal. E, agora, eu vou pegar esse tom mais rosadinho pra fazer o blush, ó. Gente, eu não vou fazer nem contorno hoje. Nada. Porque eu quero que vocês entendam que a maquiagem é coisa simples. O blush, você não vai fazer isso. Por que a gente não vai fazer isso, ó? Porque, quando a gente faz isso, olha que eu vou parar de sorrir. Olha pra onde que isso aqui vai vir, ó. Ó cá. Fica pra baixo. Então, se a gente faz isso, a gente que tem mais de 40, faz isso. Quando você faz assim, desce. Então, fica com a sua carinha de metida, assim, ó. Então, sabe aquela carinha, assim, de metidinha? Só isso, ó. Hum. E você vai aplicar esse blush aqui, ó. Um pouquinho aqui na bochechinha e vai trazendo pra trás. Então, a gente aplica aqui, ó. Nesse redondinho nosso aqui, tá? E puxa um pouquinho pra trás. Só isso. Mesma coisa aqui, ó. Um pouquinho e traz pra trás. Um pouquinho e traz pra trás. Hum. Só isto. Eu gosto de trazer um pouquinho pro queixo. Gosto de trazer um pouquinho, gente, de sombra aqui. De blush. Por quê? Pra dar aquele arzinho de saúde. Você poderia até fazer isso aqui, se você quisesse, ó. Só um tequinho. Só pra dar aquele ar de praia, sabe? De carinha saudável. Mas se você ficar insegura, fique só aqui no cantinho mesmo. Tá pronto. Simone, iluminador. Iluminador, se você quiser, você poderia pegar um pouquinho do iluminador. Se você não tiver aí, nem precisa, tá? Ó. Eu gosto de colocar um pouquinho aqui na ponta do nariz, ó. Só pra dar uma valorizada. Um pouquinho aqui no arquinho do cupido, ó. E aqui. Gente, hoje é uma maquiagem assim. Quase nada, tá? Bem simplesinha. Vou pegar aqui o lip tint primeiro, ó. A gente vai trazer cor pra boca. Só. A gente poderia vir com gloss também. Mariana Saad, só pra dar um brilhozinho. E pra finalizar essa maquiagem, olha só. Que eu praticamente não fiz nada. Eu vou usar uma máscara de cílios. Porque a máscara de cílios, gente, ela ajuda a abrir o olhar, sabe? Ela deixa a gente com o olhar mais marcante. Então, ó. Você vem aqui, encosta bem na pontinha e penteia pra cima. Bem na pontinha e penteia. Só isso. Também que já dá uma diferença de um lado pro outro. Essa máscara aqui é da Maybelline. Mas, eu acho que ela não vende no Brasil, não tenho certeza. Mas, tem várias marcas nacionais. Você pode escolher aquela que você gosta. É só pra você entender o processo. E pra você que tá começando, se você não quiser passar embaixo, você não precisa. Pra você não errar. Mas, olha só. Nós conseguimos fazer rapidamente uma maquiagem simples. Usando poucos produtos. Pra quem não sabe fazer. Então, eu tenho certeza que se você fez junto comigo. Você conseguiu chegar até o final agora com o resultado. E se você não fez, que tal? Pegar os produtos. Assenta aqui e assiste o vídeo de novo. E aí, eu quero te pedir uma coisa. Você vai comentar aqui embaixo se você conseguiu fazer. Se você gostou. E você vai me marcar lá no Instagram. Arroba Simone Salficial. Posta uma foto sua lá. E fala. Simone, ó. Fiz qual o vídeo que você postou. Aprendi. Olha que legal. Eu vou adorar compartilhar com as minhas seguidoras de lá também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis fazer um vídeo, assim, basicão. Pra quem não sabe se maquiar. Perder esse medo. E começar a ter esse cuidado, né. Esse carinho de fazer uma maquiagem simples. Mas, olha só. Com essa maquiagem aqui. Você pode sair com o maridão. Vai pra um churrasco. Pra um aniversário. Você pode até ir a uma festa. Num casamento. Se você é aquela pessoa que não maquia nada. Isso aqui tá ótimo pra quem tá começando, né. Então, o importante é o cuidado, né. Você fazer. E os tons que eu usei. Eu escolhi tons simples. Que são fáceis. Que tem na paleta. Mas você pode escolher aquilo que você mais gosta. Lembrando que comece sempre por aquele que é mais suave. Tons mais leves. Pra você ir pegando o gosto. Pra você ir entendendo. E eu tenho certeza que daqui uns dias você vai estar fazendo cada maquiagem linda. Aliás, aqui no canal tem muita dica de maquiagem bacana. Tá? Essa aqui foi uma sim. Pra quem não sabe nada. Socorro! Não sei maquiar. Então, essa aqui é uma dica pra você começar. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de curtir. Não deixe de compartilhar. Manda pros seus amigas. Manda no grupo do WhatsApp. Manda pra aquela tia sua que tem dificuldade. Que já é mais velha e que não sabe. Manda pra quem você ama. Porque eu acho que quanto mais a gente se cuida. Mais a gente se ama. Mais a gente se gosta. Tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!